Hoje nos reunimos em oração, buscando em Deus a força para superar as provações, resistir às tentações que permeiam nossa caminhada, claro, pedindo sua ajuda, sua proteção. Em um mundo cheio de desafios e escolhas, reconhecemos a necessidade da orientação divina, a fortaleza que somente o Senhor pode proporcionar. Então que este momento de oração, de reflexão, seja um encontro sincero com a presença do nosso Deus, que possamos receber a força necessária para resistir às tentações que ameaçam nos desviar do caminho da retidão. Que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor, nossa Rocha Redentora. Que cada palavra desta oração seja um louvor a Deus, uma súplica por sua orientação, uma entrega também humilde diante de sua majestade. E ao nos aprofundarmos neste momento tão sagrado de oração, experimentemos a renovação da nossa força espiritual e a confiança de que, com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. E nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste momento de oração, nos aproximamos buscando a Tua força para vencer as provações, as tentações que surgem em nosso caminho. Sabemos, Senhor, que muitas vezes somos testados além de nossas próprias forças e é em Ti que depositamos nossa confiança para encontrar a coragem necessária. Senhor, Tu conheces cada batalha que travamos, cada fardo que carregamos, e entendes as tentações que nos rodeiam. Pedimos Tua graça para resistir às seduções que buscam desviar-nos do Teu caminho, e Tua luz ilumine nossos passos, guiando-nos longe das armadilhas que se ocultam em nossa caminhada. Conceda-nos, Senhor, a graça, a sabedoria de discernir entre o que é certo, entre o que é enganoso, entre o que é verdadeiro e o que é ilusório. Pedimos que Tua palavra seja a nossa bússola, orientando-nos na direção da retidão, da santidade, mesmo quando as tentações parecem irresistíveis. Senhor, sabemos que a força que precisamos para superar as provações não provém de nossa própria habilidade, mas da Tua graça abundante, e ao enfrentarmos desafios, possamos sentir Tua presença fortalecendo-nos de dentro para fora, capacitando-nos a permanecer firmes também em Tua verdade. Dá-nos, Senhor, a paciência para suportar as provações com fé e na balávia, confiando que, mesmo nos momentos mais sombrios, Tu estás conosco. Fortalece-nos, então, Senhor, para resistir às tentações que nos afastariam do Teu amor, da Tua vontade, e o poder do Teu Espírito Santo nos capacite a escolher o caminho da retidão. Senhor, sabemos que não estás apenas interessado em nossa vitória, mas também em nosso crescimento espiritual. Que as provações que enfrentamos se tornem, então, oportunidades para amadurecermos em nossa fé, para nos aproximarmos mais de Ti e para sermos transformados em imagem de Cristo. E confiamos em Ti como nossa fonte inesgotável de flores, que, ao enfrentarmos provações, tentações, possamos ser revestidos da armadura espiritual que Tu nos ofereces. E capacita-nos, Senhor, a permanecer firmes, vigilantes e a vencer conforme a Tua vontade. Amém. E, queridos, se for possível hoje, já coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, em Ti encontro a força necessária para vencer as dificuldades da vida. E, claro, um salmo que se alinha muito bem com a oração que apresentamos neste momento, pedindo força para vencer as provações, as tentações, é o lindo salmo 19. Um salmo que destaca a importância da Palavra de Deus como uma fonte de sabedoria, também faz uma súplica por proteção contra os pecados deliberados. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das Suas mãos. Dia após dia, eles fazem declaração. Noite após noite, revelam conhecimento. Não tem linguagem nem palavras. De deles, jamais se ouviu um som. Sua voz ressoa por toda a terra e Suas palavras até os confins do mundo. Nela colocou uma tenda para o sol, que é como o noivo que saiu de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inesperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as rotas do farro. Além disso, por elas se admoesta o teu servo. Em os guarda, a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros, purifica de mim a culpa oculta. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se um grande abraço, que Deus te proteja, proteja toda a sua família e aguardo você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. O que Deus te proteja, o que Deus te proteja, o que Deus te proteja, Amém.